E aí galera, num dos vídeos anteriores a gente falou bastante sobre o nosso Primary Flight Display, o PFT. Então vamos falar um pouco hoje sobre o próximo display aqui, que é o MFD, o Multi-Function Display. O que é o MFD? O MFD, como o nome sugere, é um display multifunção. Então ele tem muitas funções. Geralmente, na maioria dos vídeos e fotos que a gente vê por aí, ele está mostrando o mapa. Mas ele tem uma quantidade bastante expressiva de outras coisas. Então esse é o vídeo da volta do voo de Las Vegas, que eu postei num dos vídeos número 8, eu acho. E, enfim, eu estou voando aqui, eu tenho mais uma hora e doze de voo. Então nos próximos minutos aí, vamos junto aqui, dar uma olhada no que o MFD tem para nos mostrar. Então, como vocês veem aí, eu estou filmando com a mão, porque não tem nenhum lugar no avião onde eu consiga posicionar uma câmera que eu consiga pegar bem o MFD. Então, enfim, vai ficar um pouquinho aí balançando, mas é o melhor que a gente tem para pegar uma imagem boa. Então esse é o nosso MFD, ele é uma tela... ele é praticamente o mesmo computador do PFD, um Garmin G1000 NXI. Ele tem praticamente o mesmo hardware, ele consegue assumir a função do PFD, como eu falei no vídeo, do PFD. Mas num voo normal, a gente usa o PFD do lado esquerdo e a gente usa o MFD do lado direito. Então a tela principal aqui é o mapa, então o mapa em si ele é bastante configurável. A coisa mais básica aqui, obviamente, é o zoom, então aqui está o meu avião. Ali na volta eu tenho o raio de, por exemplo, 4 milhas na volta do avião. Aqueles pontinhos ali, esses pontinhos aqui são tráfego, ou seja, está 400 pés abaixo, está 5 mil pés abaixo, 3 mil pés abaixo, enfim. Esses outros pontinhos aqui, esses triângulos azuis, eles são waypoints, como eu falei no vídeo da atualização do banco de dados. Isso vem tudo do banco de dados de navegação. Aeroportos também, então eu tenho ali um aeroporto, eu consigo usar um cursor aqui. Eu consigo botar o cursor em cima do aeroporto, apertar enter aqui e ver informações sobre aquele aeroporto. Eu consigo usar o meu cursor, botar em cima, ver informações sobre o aeroporto, eu consigo botar o cursor em cima, apertar o... Eu consigo apertar esse botão, o T aqui, o direct, e o avião vai direto para aquele aeroporto. Esse é o nosso mapa, eu consigo ter zoom praticamente o país inteiro aqui. O terreno aqui vem do banco de dados de terreno, como a gente viu no vídeo de atualização de terrenos. No vídeo de atualização de banco de dados. Então, o que mais que eu tenho aqui? Como eu falei, o mapa ele é bastante configurável, então eu tenho um botãozinho aqui que chama Map Options, né? Então eu consigo mexer em algumas coisas do mapa. Então uma das coisas interessantes aqui é o terreno, então eu estou mostrando a topografia do terreno. Eu posso mudar isso aqui para Relative, né? Para o terreno relativo, que é super importante para voo por instrumentos. Então, basicamente, a ideia aqui é que se eu estiver vendo preto, né? Eu estou pelo menos a dois mil pés acima daquele terreno. Qualquer coisa entre dois mil pés e mil pés vai ser verde, né? Entre mil pés e cem pés vai ser amarelo e abaixo disso vai ser vermelho. Então se eu pegar o meu cursor aqui e botar em cima das montanhas rochosas aqui e aproximar, ó... Eu estou a dez mil e quinhentos pés agora, né? E o terreno aqui ele é mais alto, né? A elevação do terreno aqui é treze mil pés, que dá para ver aqui no início ali, na parte de cima. Então a elevação do terreno aqui é treze mil pés, então obviamente eu estou abaixo. Então isso é super importante quando a gente está voando dentro de nuvem, né? Ou de noite, para a gente saber onde é que está o terreno, porque não dá para ver nada de noite. Então, voltando aqui para o Map Options, né? Eu posso desligar totalmente o terreno, que fica tudo preto. Eu jamais utilizaria isso, que não faz muito sentido. Então de dia, geralmente eu uso topografia, se eu tiver visual, como eu estou agora. E se eu tiver instrumentos, eu uso o modo relativo. O outro botãozinho aqui que eu tenho que é o Inset, né? Que eu consigo colocar, por exemplo, Flight Plan Progress, né? O progresso do meu plano de voo. Então o meu próximo ponto aqui agora é Tracy. Eu vou chegar lá daqui a cinquenta e quatro minutos. O próximo ponto depois desse é VpDub, que é Dublin. Eu vou chegar lá daqui a uma hora e dois minutos. E o meu destino é Hayward, que eu vou chegar lá daqui a uma hora e seis minutos. Eu não gosto de usar muito essa telinha, porque como a minha tela não é muito grande, né? Eu não gosto de ocupar trinta por cento do meu mapa com isso. Então eu ligo e desligo isso de acordo com o que eu quero a informação. O outro Inset que tem aqui é o VSD, que é o Vertical Situation Display. Esse é super importante. Então esse nos dá a situação vertical. Eu estou voando em cima do centro-vário. Eu estou voando em cima de terreno plano, então eu não estou vendo nada aqui. Mas o interessante é que conforme eu vou dando zoom out, né? Ele me mostra toda a minha descida que eu programei o navegador vertical. Então isso é super interessante quando eu estou fazendo uma chegada, uma aproximação por instrumento, que eu tenho a minha situação lateral e eu tenho a minha situação vertical ao mesmo tempo, né? Na mesma tela. Isso é super importante pra gente ter consciência situacional de terreno. Então eu uso isso só quando eu estou fazendo a aproximação ou descida, né? No voo normal eu desligo. Outra coisa interessante aqui, ó, deixa eu... São esses círculos aqui na volta. O que é isso? Isso é a minha autonomia de combustível. Então o círculo forte aqui na volta, ele é a minha autonomia total de combustível. Ou seja, onde é que eu vou ficar sem combustível mantendo essa velocidade e esse consumo de combustível que eu estou agora. O pontilhado ali, o que diz uma hora e cinquenta e cinco aqui, é onde é que eu vou entrar na minha reserva. Isso é configurável. A minha reserva é uma hora. Então quando eu chegar perto da minha... Quando eu entrar na reserva eu vou estar cruzando aquela linha pontilhada. Isso é super interessante se eu precisar alternar, né? Vai querer que seja fechado, por qualquer razão eu precisar ir pra outro lugar. Essa tela me dá uma visão super rápida, né? Do que que eu tenho de combustível soprando no avião. Isso é bem bem interessante. Aqui na minha esquerda, né? Na esquerda eu tenho a parte de motor, que ela está sempre mostrando aqui. Então ali, o primeiro de cima ali é o percentual de potência do motor. Isso é uma coisa calculada, porque eu não tenho como medir isso diretamente. Então a maneira como o avião mede isso é pela pressão do manifold, que é o 20.3 ali embaixo. E pela temperatura do ar e pela rotação do motor, que é o RPM aqui, 2.490. E usando todas essas informações, o motor consegue calcular que ele está produzindo 62% de potência. O meu total aqui é 215 cavalos. Então eu estou produzindo 62% de 215 cavalos. Logo abaixo aqui eu tenho meus tanques. Eu tenho meus tanques de combustível aqui do lado esquerdo, né? Eu tenho o tanque da esquerda e o tanque da direita. Eles são separados. Eu tenho uma válvula aqui embaixo, ó. Onde a cada 20 minutos, mais ou menos, eu tenho que mudar o tanque que eu estou consumindo combustível. Alguns aviões alimentam os dois tanques ao mesmo tempo. Enfim, esse aqui eu tenho que trocar. Do lado aqui eu tenho o Fuel Flow GPH, né? Gallons Per Hour. Então esse é o fluxo de combustível do avião agora. Então eu estou nivelado, eu estou com uma mistura um pouco mais pobre. Mas aqui, do meu lado direito aqui, né? A minha alavanca vermelha aqui controla a quantidade de combustível que eu estou botando no motor. Pode olhar ali, ó. Vou aumentar o fluxo de combustível. Ó, está aumentando, ó. E eu posso diminuir o fluxo de combustível. Então isso é manual num avião a pistão em geral. Os mais, mais, motores mais modernos já tem isso eletrônico. Mas, em geral, na maioria dos aviões é manual. Então, esse avião aqui, ele tem aquela marquinha azul ali que me sugere qual é o ponto certo para voo de cruzeiro. Então eu mantenho mais ou menos ali. E aí, se o motor está muito quente ou está muito frio, eu coloco mais ou menos combustível para ajudar no resfriamento do motor. Aqui embaixo eu tenho galões utilizados. Desde a decolagem eu já utilizei 21.1 galões de combustível. Logo abaixo ali eu tenho a temperatura do óleo, 192 graus Fahrenheit. Eu tenho a pressão do óleo, que é o instrumento mais importante do motor, né? Que está ali 75 libras. Então eu tenho que estar sempre cuidando disso, né? Se começar a sair ali do verde, é um problema sério, eu tenho que pousar imediatamente. Logo ali embaixo eu tenho a amperagem da bateria 1, que é zero. Ou seja, a bateria está toda carregada. Quando eu decolo nos primeiros 15 minutos, é normal de eu estar ali mais 5, mais 7, porque a bateria está carregando. Agora ela está carregada. A voltagem do meu barramento essencial de energia elétrica, 28.1, que é a voltagem que vem dos alternadores. A voltagem da bateria 24. Então se eu ver ali 24, quer dizer que o meu alternador está fora. Então abaixo ali da voltagem do barramento essencial eu tenho o CHT, que é o Cylinder Head Temperature, que é a temperatura da cabeça dos cilindros. Isso é super importante também, né? É medido em Fahrenheit, eu tenho 4 cilindros e ali o que ele está me mostrando ali, o 3, ele está circulado, que é o cilindro mais quente, normalmente o meu 3 é sempre o mais quente. E ele está a 374 graus Fahrenheit agora, o que é uma temperatura bem boa para a Volt Cruzeiro. Lá na saída em Las Vegas ele andava pelos 410, porque estava super calor. Mas logo em seguida que eu nivelei ele já ficou bem bom. Embaixo ali o último instrumento é o EGT, que é o Exhaust Gas Temperature, que é a temperatura dos gases de exaustão. O número em si não é muito representativo, mas a variação dele é mais representativa. Então agora, né, 1425 graus, né, a temperatura dos gases de exaustão, que é bastante quente, o que é normal, né? Num carro não seria diferente, né? O escapamento é extremamente quente. Essas informações elas são bem pequenininhas, mas se eu for aqui na página do motor eu tenho praticamente as mesmas informações de uma maneira bem mais detalhada. Então como vocês já devem ter notado em alguns vídeos, essa é a página que eu uso para decolar. Por quê? Durante a decolagem o motor é extremamente crítico, né? Então eu tenho que ter uma noção perfeita de como é que o motor está funcionando na decolagem. E é bom ter isso bem grande, né? Porque os meus olhos têm que estar na rua o tempo todo, então eu não tenho muito tempo para ficar procurando coisa pequenininha nas telas. Então eu coloco essa tela grande aqui e aí eu consigo rápido, né, baixar a minha cabeça ali e olhar ligeirinho, né, ó, tá tudo no verde, tá tudo bem e tal. As informações são as mesmas, eu não vou repetir, a diferença aqui é que a gente tem um número ali por cilindros, né, o que é bacana e tal. E na parte elétrica ali a gente tem mais informações. Então principalmente no sistema elétrico, a gente tem informações mais detalhadas aqui. Então a gente tem aqui o alternador número 1, ele tá botando 2 amperes agora. O alternador 2, o que é normal ele ter mais carga, então ele tá botando 10 amperes. Eu tô com o ar-condicionado desligado, né, então vamos ver se eu ligar o ar-condicionado aqui, ó. Por exemplo, olha o alternador 1 lá, tá subindo um monte, ó. Porque o compressor do ar-condicionado é uma paulada. 12, 12, 13 amperes, né, 14 amperes, enfim. Tá 7 graus aqui em cima, não tem porque eu tá usando o ar-condicionado, eu vou morrer de frio aqui. Então eu desliguei o compressor, lá o alternador 1 tá descendo. A bateria, como a gente viu antes, 0, ela tá toda carregada, então não tem nenhuma corrente indo pra bateria. E nenhuma corrente saindo da bateria também, que é importante a gente verificar. Os barramentos, a gente tem o barramento essencial, que é o que alimenta o PFD, alimentos com a parte principal de voo, ele tá 28.1 volts, né. Aí depois a gente tem os dois barramentos principais, o main bus 1 e main bus 2. Eles também estão na voltagem certa. Então o meu barramento 2, né, o main bus 2, ele tá sempre a meio volt ou 1 volt acima do primeiro, isso é normal, o sistema elétrico foi desenhado dessa forma. Então o meu combustível ali, mesma coisa que a gente tem na tela principal. Eu tenho um cálculo de combustível ali maior, né, o combustível que eu usei, quanto combustível eu ainda tenho no avião, 29.9. Aqui que eu tenho de autonomia, né, 3 horas de voo. O meu range, ou seja, com essa potência que eu tô usando agora, que tão longe eu consigo chegar. E a minha eficiência agora, que é o economy. Então agora eu tô fazendo 14.6 milhas náuticas por galão de combustível, que é bastante bom. E ali embaixo eu tenho meus dados de ar, né, a minha altitude e densidade, que é super importante pra gente ver performance do avião. 11.900 pés agora, temperatura do ar do lado de fora do avião tá 7 graus, o que é 45 graus Fahrenheit. E isso aí é a temperatura padrão da atmosfera mais 3, ou seja, no verão é normal, a temperatura ela tá acima do padrão da atmosfera. Outra coisa aqui que eu tenho que é interessante, né, é quando eu entro no avião eu digo quanto eu tenho de combustível. E o avião tem um totalizador que ele vai somando, né, o que eu tô utilizando de combustível, além do medidor dos tanques. Eu decolei com 52 galões de combustível, né, 4 galões abaixo do máximo. Outra coisa que é interessante, que é importante aqui, é a minha página de peso e balanceamento do avião. É, então o avião ele tem que tá dentro do peso, eu vou fazer um vídeo sobre peso e balanceamento, então eu não vou gastar muito tempo aqui. Mas basicamente eu tenho que tá dentro do envelope ali. O que eu tô, eu tô sozinho aqui, enfim, o avião tá bem, bem... E o meu peso estimado de pouso vai ser 2.585 libras, e com o meu peso estimado de pouso eu calculo a minha velocidade de aproximação. Um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre peso e balanceamento, porque, enfim, é um assunto bem grande, né, pra eu falar sobre isso. Então na tela principal aqui eu tenho outras coisas, né, da parte de mapa, né, então eu tenho as cartas VFR, né, carta visual aqui. Eu também tenho as cartas VFR de baixa, né, altitude, abaixo de 18 mil, e eu tenho as cartas VFR de alta altitude, né, mais pra jatos. Enfim, eu não gosto de usar, eu acho muito poluído, mas existe aqui se eu precisar. Outra coisa que tem aqui é o mapa de tráfego, vocês já viram em alguns vídeos eu usando isso. Então basicamente ele me mostra o que tem de tráfego aqui na volta. Então se eu der um zoom alto, você vê que tem bastante tráfego. Nada dentro do meu raio de 6 milhas, que é onde eu realmente começo a ficar mais preocupado. Outra página aqui é a página de weather, de meteorologia. Isso é sensacional nesse avião. A gente recebe via satélite aqui o tempo todo meteorologia, né, vem da rede de Sirius XM. Isso é uma assinatura. E aqui eu tenho várias coisas, né, não tem nada de meteorologia na minha rota agora, mas se eu afastar aqui, ó, dá pra ver aqui que a coisa tá complicada aqui no Arizona. Vamos aproximar aqui no Arizona. Ó, lá a gente vê um monte de porcaria aqui, ó. Então isso vem da rede de radares, né, então a gente vê aqui que tem várias formações grandes aqui, ó. Esses pontinhos, os... Ó, aqui eu tenho o cúmulos níveis, ó. Esses pontinhos, os mais aqui é raio, né. É o sistema meteorológico detectando que houve descarga de raio aqui. Então isso é super importante pra fazer voo perto de meteorologia que a gente sabe onde é que a porcaria tá, né. Isso atualiza a cada cinco, seis minutos mais ou menos. Isso é bem diferente de um radar a bordo, nada melhor que um radar a bordo, né. Esse avião não tem radar a bordo, né. Então eu tenho que... Não dá pra eu navegar taticamente desviando de tempestade por aqui porque isso aqui tá sempre cinco, seis minutos atrasado. Vou voltar aqui pro início. A gente tem vários produtos meteorológicos aqui, né. Outra coisa que eu tenho aqui são os metares de todos os aeroportos. Então, se olhar a legenda aqui, né, dos metares. Ó, basicamente, se for azul clarinho, né, como praticamente tudo tá azul clarinho, tá VFR. O que é bastante interessante ali, então eu posso botar o mouse em cima ali, ó. Ele me mostra o metade daquele aeroporto. Né, então eu posso, sei lá, olhar um mais longe ali, ó. Ele me mostra ali o metade do aeroporto. É bacana, né. Mas aqui eu tenho a... E a carta de meteorologia, né, pra ver onde é que estão as frentes, né. Aqui a gente vê, ó, tem frente fria vindo aqui no oceano, né. Tem mais outra frente lá do outro lado do país. Então é a carta... No vídeo de meteorologia eu falei sobre surface análises, é essa carta aqui. Eu tenho o freezing level, né. No inverno é super importante, eu consigo saber onde é que tá o freezing level. Então aqui agora tá... vamos ver aqui. Então o nosso freezing level agora tá em torno de 14 mil pesos, o que faz sentido. A tua 10 e 500 aqui tá a 7 graus. Ah, então isso é super importante no inverno. Especialmente se eu tô voando instrumentos. Ah, ventos em altitude. A gente tá entre 10 e 9 mil ali, a gente vê nossos ventos. Né, a gente tá com um pouquinho aqui de 9 nós de vento sul. Então a gente consegue ver ventos em outras altitudes, o que é legal, né. Pra gente escolher a nossa altitude pra pegar vento de cauda bom. Ah, gelo, né. Onde é que se a gente tem repórter de gelo em altitudes diferentes. Olha ali que interessante. A 12 mil pés já tem condições de gelo ali pro norte da Califórnia. Tem uma frente fria aproximando. A 9 mil pés e 6 mil pés não tanto, né. Então isso também ajuda a gente escolher as altitudes que a gente pode voar. É, PIDAPS, né. Pilot Reports aparece aqui também. Então a Port Weather é super, super interessante. Outra coisa que a gente tem aqui é um mapa específico pra terreno. Né, então se eu tô manobrando perto de terreno eu consigo ativar essa visualização. Ela é uma visualização com a proa pra cima. Ou seja, o mapa fica girando. E eu consigo ver a visualização de terreno. Então quando eu tô manobrando perto de terreno. Né, numa condição de visibilidade não muito boa. É uma visualização interessante de ter. Outra coisa que eu tenho aqui no meu próximo grupo, né. Que é o grupo... É o grupo de waypoints. E aí eu consigo ver informações. A parte mais interessante de aeroporto. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, o aeroporto de destino. Então... Me mostra ali o layout das pistas, né. Eu consigo ver aqui uma pista e a outra pista. O comprimento dela. Né, todas as frequências do aeroporto, né. Então isso tudo vem daquele banco de dados do aeroporto que a gente viu no vídeo anterior. Né, o airport directory. Todas essas informações é o que alimenta essa tela aqui. Eu consigo ver qualquer aeroporto aqui, né. Vamos ver o aeroporto do Brasil aqui. Vamos ver Guarulhos. Serra Bravo Golf Rommel. Aí ó, Guarulhos, né. As pistas de Guarulhos ali. Nove da direita, nove da esquerda. Todas as frequências de Guarulhos, né. Lembra que a minha assinatura é Todas as Américas. Por isso que eu tenho isso aqui. É, vamos ver, sei lá. Vamos ver... Porto Alegre, né. Onde eu... Onde eu morei muito tempo. Né, tá ali a nossa pista 1129 de Porto Alegre. Enfim, qualquer aeroporto aqui eu consigo mostrar aqui. É... Não sei se eu tenho nada na Europa. Vamos ver aqui a... Retro... É, eu não tenho. O meu banco de... O meu banco de dados é só Américas, então... É... 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 Então, essa página aqui é bem interessante, né. Eu geralmente deixo no meu destination airport, né. Pra eu saber as frequências que eu vou chegar. Tem outras informações que eu consigo ver aqui. Né, informações sobre o aeroporto, né. O aeroporto ali é 24 horas. O horário da torre de controle e tal, né. Se tem combustível, enfim, né. Tem várias informações aqui que eu consigo ver aqui. Né, informações sobre o aeroporto, né. O aeroporto ali é 24 horas. Airbus 531, conic approach 120.1. Tudo isso vem do aeroporto directories database, né. Que a gente atualizou. Ah... Meus procedimentos de partida, não tem nenhum enraer, tem um procedimento de chegada, né. Que é esse aqui. A gente pode ver os outros aqui, ó. Ah... Tem esse aqui, tem esse aqui do Norte. Tem esse aqui do Sul. Quando eu estou voando instrumentos, eu faço essa chegada aqui, que é a Panosh V. Ah... Mas procedimentos de aproximação, a gente já viu nos vídeos aí que eu voei o R-nave da direita Meteorologia, qual é o metar lá, então como é que é a situação lá? A gente tá com vento oeste, oito nós, algumas nuvens a 3.500 pés, 22 graus de temperatura e tal É tempo bom, né, fazer uma aproximação visual lá E eles não reportam TAF, alguns aeroportos reportam TAF Então se eu for pro TAF mais próximo aqui, que é o de Oakland A gente vê ali, ó, tem TAF, né, que é o Terminal Area Forecast Então ali, ó, eu vejo todo o TAF, qual é a previsão, né, durante o dia, não tem nada demais hoje É como eu botei Oakland, agora aqui a gente já vê o mapa do aeroporto de Oakland, né Outra página super importante pra nós aqui é a página do plano de voo, né, o FPL, Flight Plan Onde basicamente ele mostra todo, aqui que eu planejo o plano de voo, aqui que eu crio o plano de voo todo, né Esse avião ele tem Bluetooth com o meu iPad, então geralmente eu faço no iPad e mando direto pra cá Mas eu posso fazer alterações aqui, então se eu tiver uma mudança de rota, né, vamos supor que, ah, depois de 3 eu tenho que ir pra Sunal, por exemplo, né Eu coloco ali, sei lá, Sunal, vamos supor É, ENTER, então meu plano de voo tá pronto É, então não é o caso que eu quero fazer, né, então eu dou um olho em baixo Então se eu tiver qualquer alteração no meu plano de voo, uma rota nova, enfim, que é bastante comum Eu crio aqui A navegação vertical a gente configura aqui também Então o único ponto fixo que eu quero, né, eu quero tá no VPCSH 1500 Então por isso que tá azul ali, porque eu coloquei isso, né Então eu boto aqui, sei lá, 1500, a altitude que eu quero tá Nesse ponto, né, aceita E aí as brancas ali são as calculadas, né Porque ali embaixo, ali no meu Active VNAV Profile, né, que é o meu profile ativo pra navegação vertical O meu Waypoint vertical é o VPCSH 1500 E eu quero descer a 2 graus, meu perfil de descida Então ele tá calculando o meu top ali, que é o top of descent, que é o nosso ideal de descida Então eu vou ter que começar a minha descida daqui a 23 minutos E aí eu faço a descida e eu vou chegar no VPCSH exatamente a 1500 Isso é super importante pra gente fazer uma descida bem, bem gerenciada Não chegar alto, não chegar baixo Todos os aviões comerciais tem isso O que é bastante, muito utilizado Eu vejo ali embaixo o weather também, que a gente viu nas outras páginas Então ali é o weather, a informação do METAR ali, do meu destino, que também tá ali Então, enfim, o plano de voo é interessante, eu posso mudar a visualização, posso mostrar ele assim Que eu consigo ver o quanto eu vou estar de combustível em cada ponto Qual é o horário que eu vou passar em cada ponto e tal Eu posso olhar tudo acumulado, né, ou seja, eu vou passar daqui a 40 minutos Ou eu posso olhar perna por perna Pode ir mudando aqui conforme a gente quer, eu gosto de usar essa visão Outra página que a gente tem aqui é a página de planejamento Eu não vou perder muito tempo aqui, porque é muito complicado Então se eu quiser alternar, por exemplo, e eu não tenho certeza de quanto tempo vai levar Quanto combustível eu preciso, essa página aqui eu faço todo o planejamento Eu consigo fazer a mesma coisa no meu iPad, que é muito mais fácil Mas se eu não tivesse o iPad, eu faria por aqui Outra página aqui, enfim, né, os meus timers Atua duas horas e oito voando Eu posso ter uns schedulers aqui, a cada 20 minutos Ele me lembra de chegar ao combustível, né, pra eu mudar de um lado pro outro Então eu posso criar coisas aqui, né, o odômetro do avião Esse avião já andou 21 mil milhas náuticas O que é bastante interessante, né, o logger ali Que tá logando dados no gravador Os GPS, a gente tem dois GPS aqui, né, então eu consigo ver o estado De ver o estado dos dois, a gente tá recebendo vários satélites aqui Então eu posso comparar um satélite com outro aqui Enfim, aqui nos Estados Unidos a gente tem o WAAS, então o WAAS tá ativado Que aumenta incrivelmente a precisão do satélite E o navegador tá seguindo o GPS 1 agora Se o GPS 1 estragar por qualquer razão O GPS 2 entra em atividade Ali a gente vê a nossa posição, né, a gente tá a 37 graus norte, 120 graus oeste E velocidade agora de solo, né, 149 nós O que mais que a gente tem aqui Configurações de sistema em geral, né, várias configurações Eu posso configurar os campos que tem aqui em cima Enfim, não vou gastar muito tempo aqui, mas tem várias coisas que eu consigo configurar aqui É, tem setup 1, setup 2 Eu consigo exportar essa configuração pro cartão SD e importar em outro avião O que é bacana É, ou eu consigo importar também É, uma coisa interessante aqui, a gente tem perfil pra pilotos, então Se tem mais de um piloto voando no mesmo avião, a gente pode criar um perfil pra todo mundo E aí, a gente pode mexer nas configurações sem atrapalhar a configuração dos colegas Outra coisa que eu tenho aqui é o meu rádio XM Como eu falei antes, o rádio XM, ele vem de satélite, né Então toda a minha parte meteorológica vem do rádio XM Então, né, ele é o código do meu rádio e tal Eu tenho música também, né, XM aqui, é rádio via satélite Então eu consigo escutar música enquanto eu tô voando, né Todos os canais XM estão aqui Eu não vou tocar música no vídeo por questões de copyright É bem provável que o YouTube e o Facebook iriam remover o meu vídeo se eu tocar a música aqui Mas enfim, eu posso escolher aqui a rádio que eu quero, né Uma das que eu gosto aqui, a 90s online, né, do anos 90 Então eu clico aqui, né, no meu áudio panel aqui embaixo eu ativo e aí eu escuto música, né Eu não vou tocar por questões de copyright Eu prefiro escutar o meu Spotify, que eu tenho as músicas que eu gosto aqui e tal Mas enfim, que é bem legal também, né Quando o meu Spotify tá me enchendo o saco, já tudo saco cheio nas minhas músicas Eu fico escutando o XM É, status geral do avião, né, de todos os sistemas do avião Do avião e vários e vários módulos, né Então ali eu vejo que tá tudo perfeito com o avião Todos os módulos estão funcionando perfeitamente O que que eu tenho ali? A parte de ADSP, do transponder ADSP Tudo funcionando normal, né, não tem nenhum problema O ADSP tá rodando Tem a parte de Bluetooth, né Então ele tá conectado no meu iPad agora, né E outras pessoas já utilizaram ali e tal Então aqui que eu configuro, né, a parte de Bluetooth e Wi-Fi Pra ele comunicar com outros dispositivos A partir dos bancos de dados que a gente viu no vídeo anterior Então eu não vou gastar nenhum tempo aqui A gente já viu o plano de voo Outra coisa interessante desse avião são os checklists Né, todos os checklists a gente tem tanto em papel quanto no MFT Então eu tenho todos os meus checklists aqui Todos os checklists de emergência, enfim Então esse é o checklist de decolagem, né O que que eu preciso verificar antes de decolar Tem vários outros aqui, né Checklist de subida, né Checklist de cruzeiro Daqui a pouco eu vou começar a descer Eu faço uma checklist de descida Enfim, eu não vou perder muito tempo Acho que esse é um bom assunto pra um vídeo específico, né E eu tenho os meus de emergência aqui Que são, se eu tiver falha de motor em voo, por exemplo O que que eu tenho que fazer aqui e tal E vários desses a gente tem que ter em memória E a gente só verifica quando se a gente tiver tempo Né, então os checklists são bastante interessantes Vamos ver o que a gente tem mais aqui A gente tem o grupo dos nearest Coisas que estão mais perto Eu mostrei isso no vídeo indo pra Las Vegas Então eu consigo ver ali todos os meus aeroportos mais perto De onde é que eles estão, né Em relação a onde eu tô aqui O que é super importante se eu tiver uma emergência Pra eu saber rapidamente pra onde ir Eu consigo ver outras coisas mais perto Nas intersecções mais perto NDB, VOR Enfim, outras coisas, né As frequências mais perto Se eu preciso chamar alguém Eu não sei quem chamar e tal Espaços aéreos e tal Que é interessante E a última página ali é do motor Então É, basicamente é isso Tem muito, muito mais coisa, né Como vocês podem ver na foto aqui O manual desse painel Antrosso Impressionante Tem milhares de páginas Então Pouca coisa que eu consigo cobrir no vídeo O vídeo já tá ficando longo Então é isso aí, né Deu pra ter uma ideia aqui Do que é o MFD Que é bem diferente do PFD A gente viu no vídeo do PFD Que o tipo de informação que eu tenho no PFD É bastante diferente Mas o MFD também é extremamente útil Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem o nosso like aí Sigam a página Ou o canal do Facebook Daqui a alguns dias Eu venho com algum outro vídeo Com mais informações interessantes Sobre voar aqui nos Estados Unidos Nesse tipo de avião Grande abraço aí Todos um bom dia Tchau, tchau